O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. 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 Amém. 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 A CIDADE NOVA 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não.